Em uma das festas a gente se deparou com um robô de LED. Na época o cara era pioneiro, trouxe a ideia de Ibiza, né? E a ideia era trazer luzes e um robô pra festa. E aí a gente viu ali um potencial de mudar o que ele trouxe, que era justamente interagir mais com a galera, trazer a parte da coreografia de dança. E aí nove meses depois surgiu a mega robô de LED. Fiquei impressionado que dá pra faturar a partir de 850 pau a hora pra ficar rodando de robô nas festas. É verdade mesmo, cara? Isso mesmo, cara, isso mesmo. Aqui tem a parte de ser legal, de ser uma coisa dinâmica, mas a gente trata essas roupas como um negócio mesmo. É franqueável, a gente tá dando andamento nisso. A gente já atua como se fosse uma franquia, a gente dá todo esse suporte pra pessoa que faz o investimento, mas ainda não somos uma franquia. Muito em breve seremos. O buffet vem do nosso trabalho através de fotos e vídeos, ou então de uma degustação que a gente lá faz uma apresentação. Você comissiona o buffet. Exatamente, a gente vai lá, executa o trabalho e o buffet repassa pra nós o valor que a gente estipula. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Direto do Expo Empreendedor 2024, eu fui dar um rolê e parei no stand que tinha um robô de LED. Aí eu falei, mano, que porra é essa? Eu já fui nos lugares e eu já vi esses caras, esses robôs, eu acho incrível. Quem gosta de Transformers, então logo já se vê dentro de um filme. Aí eu falei, cara, deixa eu trocar ideia por trás de um empreendedor desse. Porque eu fui olhar o robô e como ele é feito. E cara, eu que gosto de coisas artesanais, montadas, o cara deve ter pensado muitas coisas na hora de fazer aquele robô. Mas vamos conhecer o criador, olhando nessa câmera, diga quem é você e o que você faz pra toda essa galera que tá nos ouvindo. Fala galera, primeiramente obrigado aí pela oportunidade de gravar aqui com o Gustavo. Eu me chamo Igor Coelho, sou pioneiro aí na área de eventos, né? Na área de animação de festas e a gente criou essa super fantasia aí, que a gente chama de robô de LED. Então colocando na câmera 2 aqui, Boles, cara, me explica o seguinte, isso aqui é feito de EVA, é isso? Isso. EVA, como se fosse aquele material de tatame, né? É o mix de emborrachado que a gente usa. Ali eu tenho EVA, eu tenho tatame, eu tenho um duro EVA, que é o material mais resistente e utilizamos aí ele em 10 milímetros pra dar uma resistência. Legal. Ele fica leve, porém resistente. E aí o cara veste isso aqui como se fosse um colete. Isso, aqui a gente tá com a parte do tronco, né? E a cabeça e os antebraços. Então ele veste de baixo pra cima, né? Que são as pernas e depois as coxas, depois o colete, antebraço e a cabeça. Legal. Agora eu fiquei impressionado que dá pra faturar a partir de 850 pau a hora pra ficar rodando de robô nas festas. É verdade mesmo, cara? Isso mesmo, cara, isso mesmo. Aqui tem a parte de ser legal, de ser uma coisa dinâmica, mas a gente trata essas roupas como um negócio mesmo. A gente aluga pra festas sociais e eventos corporativos a partir de 850 reais a hora da apresentação do show. Então se for uma empresa que vai pagar 850 reais, se for um aniversário, por exemplo, que é o nosso forte, festa de 15 anos e casamento, a pessoa também vai desembolsar o valor de 850 reais. Por cada hora que fica ali com uma apresentação. Isso. Uma hora a gente fala que é mais que o suficiente pra uma festa ali que tem um período de 5 horas. O robô ele vai entrar na hora da parte da balada, da música, do DJ, do som. Ele vai puxar a galera pra mesa de dança. Exatamente. Pra pista de dança. Pra pista de dança. Cara, é assim, a gente tem modelos a partir de 10 mil reais. O de LED, que é esse aqui de luzes, ele tem um custo de 10 mil reais. Você compra ele e a gente passa todo o nosso conhecimento que a gente já atua aí desde 2015 com esses robôs. Então toda a parte técnica do robô a gente passa, nossa parte de conhecimento de marketing também. O comercial também, você vai ter um modelo de contrato. O caminho, a gente vai direcionar o empreendedor ali pra começar, pra ter o acesso à primeira festa pra ele começar a faturar. Então você me prepara também pra que se eu tenho um problema em alguma fita, alguma coisa, que eu também consiga dar manutenção ou eu tenho que usar a sua assistência técnica? Não. O robô ele tem a garantia, o período de garantia, né? Mesmo depois da garantia, a pessoa que compra e que faz o investimento não fica desamparada. A gente passa esse conhecimento pra pessoa, que é bem simples, tá? A gente parte aí, não precisa ser um expert em eletrônica, mas a gente já faz os robôs pensando na manutenção. Então, o que pode acontecer de manutenção? Romper o fio em alguma dessas articulações, basta abrir aqui e você vai ter acesso a quatro fios. Romper, você vai unir de novo, descascar, unir os fios novamente e passar uma fita isolante. Ou então apagar um LED. O sistema dele é individualizado LED a LED. Pode acontecer de bater, como o LED é sensível e apagar um LED. Principalmente as crianças, né? Exato, exatamente. Os pimentinhas das festas. E aí faz só a substituição desse LED, coisa que a gente também ensina pro empreendedor. Então a partir de dez pila. Só que é o seguinte, você faz customizada pra mim, é PM, G e GG, como que é isso? Na verdade a roupa ela é padrão, né? Ela tem um tamanho único e a gente só indica a altura. A partir de 1,65 fica legal. Abaixo de 1,60, por exemplo, as peças elas ficam bem compactas. E pegando uma na outra na pessoa. Aí você fica meio que um robô, né? É, meio amassado. Meio amassado. Meio amassado. Mas cara, eu que sou o mais gordinho rola, vou tá? Rola, rola. De boas? Sabe, porque a gente tem garotos que pesam aí entre 100, 130 quilos que fazem o robô pra nós. Legal. E ela é quente essa roupa ou não? Um pouquinho. Um pouquinho. Na verdade no começo ela é até fresquinha, a gente usa essas malhas frias, né? Pra manter realmente a pessoa mais fresca. Mas conforme vai passando a festa, vai dançando, vai pulando, aí soa bastante. Agora cara, me diz o seguinte. Investi numa parada dessa. Vou entrar no show. O show ele tem uma pegada ali. Você precisa ser um cara meio desenrolado, assim. Ou uma mina também, né? Deve ter mulher e os robôs também. Você tem que ser meio desenrolado pra chamar a galera pra festa, tal. Se eu não sei dançar, vale a pena eu virar um robô ou não? Você dá treinamento de dança também? Sim. Na verdade toda semana a gente se atualiza nessa parte musical, nessa onda de TikTok, pra ver o que tá rolando nas festas, pra gente não chegar lá cru. E de fato a gente faz na semana, durante a semana, um ensaio de passinho, de coreografia, de coreografia, porque o diferencial do robô é justamente esse. É a dança e a interação com os convidados. Que é muito legal, velho, e é impressionante. E agora a gente tá falando o seguinte, eu já fui em festas que tinham quatro robôs. Eu já fui em muitas que tinham dois. Um só, eu acho que eu fui numa, mas na grande maioria sempre tinham dois. Porque um puxa os meninos e o outro puxa as meninas. Legal, legal. E aí faz rodar. Vai muito do bolso da pessoa, né? A gente fala que em uma festa até 150 pessoas, um robô dá conta de dar atenção, interagir com todo mundo e tirar foto com todo mundo. Passou de 150 convidados, aí a gente mesmo já indica, ó. É, dois robôs vale a pena fazer um investimento. Entendi. Então é que eu tava indo em festas grandes, né? A gente já colocou oito robôs em um único evento. Obviamente foi pra um contratante de uma feira grande, né? E aí o cara quis oito robôs e a gente colocou oito robôs na mesma feira. Muito show. Então você aluga e também fornece esse modelo pro cara criar o empreendimento dele. Exatamente. Então você tem os dois modelos. Mas não é reconhecido como franquia. É um negócio muito mais fácil, né? É, ainda não. Bom, nós fizemos já o estudo de franqueabilidade, é franqueável, a gente tá dando andamento nisso. A gente já atua como se fosse uma franquia, a gente dá todo esse suporte pra pessoa que faz o investimento, mas ainda não somos uma franquia. Tá. Muito em breve seremos. Agora, cara, me conta o seguinte. Esse Igor até chegar no robô, como é que foi, cara? Que momento que isso aconteceu? Você fez facul, não fez, estudou? Como é que foi essa parada? Cara, eu sou formado em administração de empresas, né? Bancário, por sonho. Meu sonho de menino sempre foi ser bancário. Meu padrinho, meu pai trabalhou em banco. E com 19 anos eu realizei esse sonho. Eu entrei no Unibanco. Trabalhei lá por 8 anos, veio a fusão com o Itaú. Sobrevivi 2 anos ainda com a fusão e fui dispensado. Da funcional tal até a funcional tal. E aí eu já tinha essa veia empreendedora. Na época eu montei um lava rápido, a seco, que não utilizava água. Então minha pegada sempre foi essas coisas diferentes. Fora do comum. Ah, vou montar um lava rápido? Com água? Não. Então a gente fez um investimento, né? Eu e um parceiro meu nesse lava rápido de lavagem a seco. Era aquele de cera de carnaúba? Exatamente, exatamente. A gente lavava o carro inteiro com dois dedinhos de água. Foi pra frente o negócio e eu me deparei com a área de eventos. Que era uma coisa mais dinâmica. Que me trouxe mais, me abrilhantou mais os olhos. E aí em 2016 surgiu a Moment Self, entretenimento em eventos. Que era uma empresa de cabine de fotos. A gente chegou a ter oito cabines onde você... Tipo essa que tá aqui, né? Exatamente. Você entra dentro, tira foto, revela, entrega na hora. Era um projeto com a minha ex-esposa. E em uma das festas a gente se deparou com um robô de LED. Na época o cara era pioneiro, trouxe a ideia de Bisa, né? E a ideia era trazer luzes e um robô pra festa. E aí a gente viu ali um potencial de mudar o que ele trouxe. Que era justamente interagir mais com a galera, trazer a parte da coreografia de dança. E aí nove meses depois surgiu a mega robô de LED. Botou o borogodó brasileiro da festinha e tal. Exatamente. O remelexo, o gingado, a coreografia. Que esse é o nosso diferencial. No começo você era o robô então? Isso. Até hoje eu faço ainda. Você ainda é um robô? Ainda tem demanda e eu ainda visto a roupa. Ainda faço questão de vestir pra sentir o que os novos garotos que vêm até nós pra começar a trabalhar passam. Você sabe que eu tava no banheiro e acho que um dos rapazes que estão com você aqui tava se trocando. E aí ele já entrou no banheiro e falou, cara, não vão dar risada aqui. Porque o que a gente não faz pra empreender nesse país? Ele tava lá se despindo e tal. Eu falei, cara, só pode ser o cara do robô. Aí eu vendo aqui a roupa de fundo. A malha de fundo é ele mesmo. Cara, nessa construção, que você já tá há um bom tempo fazendo empresa. Agora o modelo de vender a roupa e etc. Quais foram as dificuldades, cara? E se você tem saudade de voltar pro banco? Não. Já respondendo a do banco, não. CLT não cabe mais a mim, graças a Deus. Hoje eu tenho a mente empreendedora. Mesmo quando atuava no banco, eu já pensava como empreender. A minha função no banco era com crédito consignado e eu agia como se fosse um gerente, mas não era. Eu só fazia o consignado. Mas a minha vida é empreender mesmo. E passar isso, esse conhecimento, pra galera também. Pra mostrar que é possível. No começo eu tive portas fechadas, porque a gente só viu o modelo de negócio e não imaginava como fazer. Não tinha conhecimento nenhum em LED, em traje de roupas. E a gente foi consultar esse rapaz na época que era pioneiro e tivemos as portas fechadas. Não, a gente não vai auxiliar. A gente vai dominar o mercado e assim foi. Durante o período de nove meses. Aí a gente falou, não, então a gente vai criar o nosso. E aí batalhando, eu, meu pai, um amigo meu, sentando, queimando o LED pra caramba. Depois de nove meses a gente acertou e fizemos a fantasia. E o diferencial foi justamente essa questão da dança, da interação, do gingado brasileiro. É, porque ele tem um molejo, né? O fato do material que você utilizou aqui na composição, ele te dá liberdade, né? Sim, sim. E você também tem que aprender a anatomia e a articulação, né? Exato. Pra não quebrar tanto fio. Aqui a gente tem bastante espaço entre as articulações, justamente pro cara que tá dentro, ele tá confortável pra mexer os braços, pra rebolar, pra dançar, pra fazer coreografia, passinho. E isso aqui o material torna a roupa leve. Que o que a gente mais se preocupa é com o conforto que o cara, que a pessoa que tá lá dentro, ele tem que tá confortável. Querendo ou não, dá uma fobia quando você coloca o capacete. Tem a questão da adrenalina, quando você vai entrar na festa, a gente falando assim é uma coisa. Mas só quem veste sabe que ali tem uma pressão psicológica, o coração acelera, né? Você tem que puxar a galera, você tem que animar. Sim. Então, pra que não dê nenhum problema e que o cliente saia satisfeito também, né? Você já foi festa que ninguém balançava, não fez sucesso nenhum? Não, cara. Quando entra, não tem como. A gente já fez festa gospel, com músicas evangélicas e mesmo assim a galera animada, cara. Tinha um tecno gospel? Exatamente. Um técnico, um funk gospel lá que tocou que a gente conseguiu animar a galera. Que legal. Agora, dá pra eu ter isso como minha renda principal ou como uma renda extra? Quanto dá pra faturar? O que eu tenho que fazer? O quanto você também me ajuda pra eu desenrolar se eu comprar uma roupa dessa contigo? Ó, a gente dá todo o direcionamento, né? Como fazer as parcerias. Hoje, dificilmente a gente fala com o cliente final. O cliente final, que eu digo, é uma noiva, uma mãe de debutante. Então, a gente faz muita parceria com o buffet, que essa é a nossa estratégia. O buffet vem do nosso trabalho através de fotos e vídeos, ou então de uma degustação que a gente lá faz uma apresentação. E você comissiona o buffet. Exatamente. A gente vai lá, executa o trabalho e o buffet repassa pra nós o valor que a gente estipula. Que é entre 800 até 1.200 reais. Certo. Então, é isso que a pessoa vai fazer também. E dá pra faturar quanto se eu trabalhar bem as parcerias e todas as possibilidades? Cara, assim, a gente fala chutando baixo 6 mil reais por mês de renda extra. Se a pessoa se empenhar como fonte de renda principal e única, ela consegue tirar de 12 a 15 mil reais. 12 a 15 mil reais. Isso. Que legal. Agora, nessa construção como empreendedor, teve algo que você aproveitou da época de bancário? A não ser só fazer as contas? Só fazer conta. E usar HP. Nem usa mais. Nem usa HP. Na verdade, o sistema do banco é só do banco. Então, quando eu saí de lá, eu saí cru de tudo. Só com conhecimento da faculdade, de técnicas que eu já via por conta própria mesmo. Mas do banco em si, eu não aproveitei nada. Caraca. E nessa trajetória, com a porta fechada logo no início de um pioneiro que talvez poderia ter se aliado a tio, até virado sócio e coisas do tipo. Teve mais algum amargo, uma lição, um limão que você falou assim, cara, foi um perrengue que eu aprendi e nas próximas empresas que eu fundar, etc, eu não vou cometer esse erro. Foi justamente não reter só pra mim conhecimento. Então, por isso que hoje a gente resolveu, há três anos, que a gente já vende a roupa. Então, assim, se um cara me procura hoje e fala, poxa, como que eu faço pra trabalhar com isso? Cara, ele vai ter todas as informações necessárias. Ele até pode criar dele. Pode. Mas ele vai ralar igual você ralou, né? Sim, sim, sim. É, você mencionou aí, me veio uma coisa na cabeça aqui. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde tem por volta de umas 60 pessoas que tem robô de LED. E, cara, lá a gente troca muita informação. Inclusive, um abraço aí pra galera do grupo lá dos robôs. Legal. Tem muitas pessoas daqui de São Paulo, muitas pessoas de fora, a gente envia também pra todo o Brasil e o que eu acho que é besteira é você reter conhecimento. Então, assim, cada um vai fazer do seu jeito, a pessoa só precisa de um direcionamento. Então, hoje eu tenho a noção de que tem empresas que tem um robô mais atrativo, mais bonito, porém eu tô ali trabalhando dessa forma, tá dando certo e isso eu posso passar pras pessoas que também querem um modelo de negócio diferente. Tem um exemplo aqui, que acho que é válido mencionar. Tinha um rapaz que foi, viu em um casamento, contratou pra festa de filho dele, foi mandado embora do trabalho e falou assim, não, tô com dinheiro, quero investir no robô de LED. Você vai me pegar na minha mão mesmo? A gente tinha isso há um ano atrás. Que legal. E agora ele já encomendou a segunda unidade de robô de LED. Muito show. Agora, toda essa construção e empreender, o que que te fez e te trouxe até essa expo empreendedor aqui? Quais são os seus objetivos aqui? Tá conseguindo colher isso? E me fala um pouco de futuro. Cara, eu acho que todo negócio ele começa pequeno, mas mesmo sendo pequeno, se você pensar grande, você alcança, o céu é o limite, na verdade. Então, acho que esse foi um dos nossos diferenciais. A galera que começou a construir robô de LED tratava como a pessoa, ah, eu vou trabalhar final de semana, eu vou fazer um robô de qualquer jeito. E a gente viu um grande potencial nisso e tratar esse pequeno negócio como um grande negócio. Acho que esse foi o nosso diferencial. Tratar como realmente um negócio. Obviamente, você tem que gostar dessa parte de eventos, essa parte dinâmica, mas a gente trata isso como, de fato, um negócio que sustenta famílias, tanto a parte da fabricação, a parte da alocação. A gente tem uma equipe grande. A gente tem um conjunto de oito robôs de LED que a gente aluga para as festas. Então, assim, mantém famílias. Essa roupa legalzinha que vocês veem aí circulando é uma fonte de renda para muita gente e sustenta muitas famílias. Da hora. Cara, para eu contratar, para eu virar um cliente seu e um empreendedor de robôs, quais são os caminhos? O que eu tenho que acessar? Como é que é a campanha do seu trabalho? Cara, tem o nosso Instagram. Lá a gente posta bastante material, tanto dos eventos quanto da parte de fabricação dos robôs. É arroba mega robô de LED. Fácil achar a gente lá. A gente posta muita coisa mesmo de informação, das feiras que a gente participa, até mesmo muito material de aprendizado mesmo para quem quer construir um robô de LED também. E também tem o WhatsApp, que é entrando em contato diretamente com a gente. A gente passa todo o material, todo o catálogo, os modelos. A gente trabalha com outros modelos de robôs de LED também. Legal. E a pessoa pode conhecer. E todos os modelos e composições da anatomia do robô não têm direitos autorais, são construções próprias. São construções próprias. A gente tem o registro no INPE da marca Mega Robô de LED. Isso a gente tem. E o que a gente está tentando agora é o registro do desenho industrial, do robô, para ser uma coisa da Mega Robô de LED. Isso aí, por conta do modelo de franquia, isso aí vai ser necessário em um futuro muito em breve. É importante, é. Sim, sim. Até porque para reproduzir você tem que mudar algumas coisas, tem que ter as suas marcas. A pessoa que compra isso, a gente já tem lá um modelo de contratinho onde ela não pode replicar as peças. A gente já está amparado juridicamente quanto a isso. Para qualquer problema que ela tiver, ela consulte a gente. Nem que seja necessário repor uma peça, a gente consegue repor ou então dar manutenção. E a gente tem outros modelos também, que são os Transformers, que são mais imponentes, que são utilizados mais para uma dinâmica mais de eventos durante o dia, para grandes feiras, postos de gasolinas também, a gente é muito requisitado. Ah, então os robôs que estavam rodando aqui de Transformers eram vocês também. Sim, sim. O amarelo era nosso. Perfeito. Então tem que dar uma conversada lá, olhar no site, ó. Sim. www.megarobôdeled.com.br Arroba Mega Robô de LED. Igor, cara, queria agradecer demais. Gostou de gravar seu primeiro podcast? Demais, cara. Que feliz de ter sido o primeiro. Fiquei um pouquinho apreensivo aqui, mas... Não, saiu super bem, cara. Que legal. Legal. Obrigado pelo convite. Cara, eu achei muito diferente o seu stand, eu passei por vários, eu poderia ter pego qualquer empreendedor para vir contar a história aqui, mas eu falei, cara, deixa eu ver o que que trouxe esse cara a juntar EVA com material de tatame, com LED, com negócio e botar uns robôs rodando na feira, eu achei sensacional. Parabéns mesmo, cara. Obrigado, obrigado. Olha só, você que acompanhou a gente até aqui, todos os detalhes na descrição. Comece o seu negócio, a partir de 10 mil reais você compra roupa, não vai ficar desamparado, eles vão te ajudar, você vai ter possibilidade de rodar a sua cidade. E aqui a gente está falando de um modelo de negócio que não, mesmo quando ele se tornar franquia, não precisa ser franquias com cidades acima de 100 mil pessoas. Cara, evento tem toda hora, tem todo dia, se você tiver uma agenda, segunda a segunda você vai estar num evento. E a gente precisa justamente com que os eventos tenham um diferencial, tenham de fato a construção de uma história, tem que ser eventos que você fica com aquilo na cabeça. E com certeza ter ido num evento que eu vi os robôs, que alguns podem até ter sido do Mega, de fato marcaram na minha cabeça, que me fez lembrar e trazer esse cara até a mesa. Então acho que aqui você tem uma grande oportunidade de negócio. Cara, pode dar um tchau, um alô pra toda a galera, se você é casado, solteiro, tem filhos. Esse é um momento pra turma que vai assistir e saber que tem um alô pra eles. Legal. Bom, só complementando o que a gente fala, que o nosso lema é alugou um robô de LED, a sua festa vai dar o que falar. Não tem como passar em branco, é de fato uma experiência ali que a pessoa vive ali o tempo que o robô tá na pista de LED. Bom, queria agradecer primeiramente a Deus, a você, obrigado pelo convite mesmo. A gente avisava aí, fazer alguma parada igual aí de podcast, mas não tivemos a oportunidade, então caiu do céu mesmo ali, cara. Legal. Foi muito bem-vindo. E é isso, mandar um abraço a todos aí. A galera do grupo dos robôs lá podem sempre contar com a gente, tem novos membros entrando lá. E é isso, que a gente se torne uma grande família. Quando a pessoa compra um robô de LED, a gente não pensa que a gente tá criando um concorrente pro mercado, e sim um parceiro. É isso aí. Porque a gente mesmo não consegue atender a demanda. Você falou, São Paulo é festa de segunda, segunda. Então quando a gente compromete todos os robôs na nossa agenda, a gente repassa tudo isso pra quem já tá com o robô pronto pra trabalhar. Ainda tem a possibilidade de fazer negócio com o que ainda sobra dentro do que você estende. Exatamente. Olha, tenho certeza que você gostou desse podcast assim como eu. Todos os detalhes. Eu acredito que só por Igor, por João, por Marias, é assim que a gente vai mudar esse país. Por meio do empreendedorismo e na construção de negócios inovadores diferentes e que de fato tragam sorrisos pras pessoas. Não tem nada mais legal do que você criar algo que tira das pessoas a transformação no modelo de sorriso. Obrigado, Igor. Feliz em saber que é Zona Leste também. Made in ZL apavorando aqui no Expo Empreendedor. E de fato você vai conhecer e tem que frequentar a Expo Empreendedor porque é diferenciada. Tem um monte de gente aqui, um monte de sonhos. Eu tô contando um pouquinho a cada dia. Obrigado demais, meu brother. Obrigado mais uma vez. Pode dar um tchau pra galera aqui. Valeu, galera. Isso aí. Vem com o Mega. E eu vou dar, dessa vez eu vou dar um tchau nessa câmera aqui dois pra galera ver. O robô também vai mexer a cabecinha aqui dando até a próxima e tchau!